Te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou E te entender, glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando todos vierem me derrubar e nada em ti eu restarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus Aleluia, aleluia E não importa onde estiver no vale ou no monte Te adorarei, a ti eu canto, glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Obrigado por Teu amor Obrigado por este início, Deus Que nesta igreja Vidas sejam impactadas Pelo Teu poder Pelo Teu poder Nós oramos Nós clamamos dizendo Usa-nos, usa-nos Senhor Usa-nos Senhor Para a glória e a glória Para o Santo Nome Em nome de Jesus Amém Amém